Bom dia meus amigos, meu canal aí, João Silva Diversos. Estou aqui na rodovia São José do Preto, onde fica a garagem da Tamarati. Estou fazendo o retorno para São Paulo. Vim para o sapão, o carro, o esporte, né? E agora eu estou voltando de 11, Tamarati. É isso que é 11 aí, né? Nós estamos voltando lá para 5 horas mais ou menos e cheguei em São Paulo. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo aí. E que dê certo para nós, eu vou ficar com saúde e energia lá em São Paulo, tá? Desejo que vocês acionem o sininho. Deixe seu like e seus comentários, tá? Muito obrigado. Tchau!